Como criar listas de opções no Excel que geram outras listas? Por exemplo, a partir do tipo de roupa que eu escolho, verão, abre para mim uma opção de roupas de verão, regata, camisa, camiseta e chinelo. Se eu escolher camisa, eu tenho uma opção de cores para escolher, por exemplo, preto. Se eu tivesse escolhido chinelo, eu poderia escolher, ao invés da cor, o número do chinelo que eu preciso. Agora, se eu tivesse escolhido no tipo o inverno, eu teria um outro tipo de lista, como por exemplo blusa, que é o único item que eu tenho no momento para inverno. E aí eu poderia escolher uma cor para essa blusa, ou um modelo, pequena, média e grande. Então veja que, a partir de uma opção, aparecem para mim várias outras opções. E se eu selecionar essa opção, aparecem outras opções para mim. Como que eu posso fazer essa listinha no Excel? Bom, é muito simples e a gente só precisa organizar as informações desse jeito. Vamos aprender na prática, passo a passo, como criar essas múltiplas listas no Excel, como dependências uma na outra. Vamos lá. Para começar a criar as listas no Excel, a gente pode começar com as maiores informações, ou seja, com o tipo calor e frio. Porque essas duas informações serão as informações que irão gerar, separar as demais listas. Então, aqui numa coluna ao lado, pode ser a coluna I, ou você pode clicar adicionar nova planilha, se você quiser separar as listas da sua planilha original. Mas eu vou deixar tudo junto aqui mesmo. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter é o tipo. E aí pode ser uma roupa de verão e uma roupa de frio. Com essas duas informações, eu já consigo fazer a minha lista aqui no Excel. Então deixa eu selecionar tudo que eu já havia feito e deletar. Agora eu vou selecionar aqui o tipo, aonde eu quero inserir essa minha primeira lista. E então eu venho em dados e aqui na direita, validação de dados. Qualquer valor eu troco para a lista. E aqui na fonte eu clico na setinha para cima e seleciono as duas opções que eu quero usar. Setinha para baixo e ok. Agora eu já tenho uma lista no Excel. Verão, frio e assim por diante. Muito mais fácil inserir as informações do que ficar digitando de forma manual. Agora que temos essas duas opções, vamos continuar. Então digamos que eu tenha selecionado verão. Para o verão vão ter vários tipos de roupa, como por exemplo, regata, camisa, camiseta, pode ter também pinelo e etc. Eu vou deixar desse tamanho a lista para não ficar muito grande. Outra coisa que eu posso fazer, selecionar aqui o verão e pintar de uma cor diferente, só para que a gente consiga identificar mais fácil o amarelo. Aí deixa eu selecionar o verão aqui também e pintar de amarelo. Legal. Então digamos que eu tenha selecionado o tipo verão. Eu quero que apareça para mim uma lista referente às opções que eu tenho. Para poder fazer isso, eu vou ter que chamar toda essa lista que eu tenho do verão de verão. Então eu vou selecionar as opções. Não seleciono o cabeçalho, porque você não quer que o cabeçalho apareça na lista. E então você vem aqui na caixinha de nome, clica e escreve aí o nome. Verão, por exemplo. Enter. Legal. Agora aqui nos itens, que é onde vai ser a segunda lista. Selecionei verão. Então escolho o item que eu tenho. Selecionei tudo. Clico em dados. Aqui na direita, validação de dados. Agora eu troco qualquer valor por lista novamente, mas aqui é muito importante fazer o seguinte. Eu não posso mais selecionar essa lista de forma fixa. Por quê? Porque se eu selecionar o verão, vai ficar certo. E se eu tiver selecionado o frio? Aí não faz sentido, né? Porque trocou a opção. Não vai ser a mesma lista para os dois. Então eu não posso deixar uma lista fixa dentro da minha seleção. Dessa forma eu vou usar uma fórmula chamada de igual indireto. Logo, abro parênteses e então vou digitar o endereço dessa primeira célula que eu tenho. Ou seja, P2. P2. Fecho parênteses e aperto Enter. Agora já está funcionando. Onde eu escolhi verão, aqui no item, se eu clicar, eu consigo ver todas as opções referentes ao verão. Se eu estiver aqui no inverno e no frio, na verdade, clicar, olha só, nada acontece para mim. Eu não consigo selecionar a opção porque ainda não existe o tipo de roupa de frio, só do verão. Eu vou até mudar aqui, na verdade. Ao invés de usar frio, eu vou usar inverno. E deixa eu atualizar aqui também. Frio, troco para inverno e aqui também. Legal. Então já está funcionando onde é verão. Agora vamos colocar mais algumas opções e continuar o verão. Digamos que no verão, então, tenha escolhido a camiseta. A camiseta tem vários tipos de cores. E é isso que eu quero colocar agora. Então eu vou ter uma opção de regata, uma opção de camisa, uma opção de camiseta e uma opção de chinelo. A regata vai ter as cores azul, verde, cinza. A camisa vai ter as opções, por exemplo, azul também, amarelo, verde, preto, branco e rosa. A camiseta vai ter cinza, apenas cinza. E o chinelo eu vou colocar, ao invés de cores, os tamanhos. Então, por exemplo, começando no 34, vou puxar esse número para baixo, só para gerar uma lista. Clico nesse quadradinho, preencher sequência. Aí, olha que legal. Agora tem uma lista com vários números de chinelo. Eu vou também selecionar todas essas células, de modo aqui bem rápido, e pintar também de amarelo, só para ficar mais fácil identificar. E todas essas listas se referem ao tipo verão. Agora vamos lá. Do mesmo jeito que nomeamos a primeira lista de verão, que é referente ao título dela, eu vou também renomear as opções de regata com o nome regata, as opções de camisa com o nome camisa e assim por diante, porque dessa forma tudo vai ficar correspondente certinho. Por exemplo, se eu escolher verão, opa, a lista me joga para o verão, porque aqui que está a lista com o nome verão. E se eu escolher camisa, a lista me joga para a opção de camisas, porque aqui eu tenho as opções camadas de camisa e assim por diante. Então vamos lá. Selecionei regata, aqui na caixa de nomes, regata. Selecionei camisa, coloco aqui camisa. Selecionei camiseta, escrevo camiseta. E por fim, pinelo. Eu venho aqui e coloco pinelo. Enter. Aí o mesmo esquema. Aqui nas cores, seleciono tudo e então dados, validação de dados e do mesmo jeito vamos usar lista igual indireto. Abre parênteses e agora eu vou usar a célula anterior. No caso é o C2. C2. Fecho parênteses e aperto Enter. E aí já está funcionando também. Se eu selecionei camisa, eu vou ter as opções referentes à camisa cinza. Só uma opção. Será que está certa? É isso aí. Camiseta, no caso falei errado. Camiseta. Se eu selecionar, por exemplo, chinelo, aí eu não vou ter cor. E sim o tamanho dos modelos, né? 43, 42, 45, etc. Se eu tivesse selecionado aqui regata, eu teria as cores relacionadas à regata. Então já está tudo funcionando. Só para fechar com chave de ouro, vamos fazer aqui o inverno. Vou pintar de uma corzinha diferente. Você pode escolher a cor que você quiser, não tem problema. E vamos numa coluna separada. Eu vou colocar assim, ó. Pin, inverno. E vou ter apenas uma opção, só para ficar mais rápido. Blusa. E a blusa, ela vai poder ter, digamos, pequena, média e grande. Eu sei que isso não são cores, porém é uma configuração que eu estou colocando, né? Dá para entender. Aqui no inverno, eu venho na lista, no nome, escrevo inverno. E aonde tenho a blusa, eu seleciono as opções e escrevo blusa. Enter. Já acabou. É assim que a gente faz a lista, ó. Quer ver, ó. Aonde está inverno, agora eu posso selecionar a opção que eu tenho, blusa. E também, aí as cores. Pequena, média e grande. Então, é assim que a gente cria uma lista no Excel. E tem dependências em outras listas. Múltiplas listas no Excel. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários. E eu espero que esse vídeo aqui possa te ajudar bastante. Valeu, pessoal. Até amanhã. Ah, já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então, clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.